Salve, salve galera, tá no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja pelo sinal digital da TV, seja pela internet no site tv.com.br. Entra lá, clica na aba TV ao vivo e nos assista em qualquer lugar que você estiver. E no programa de hoje tem uma matéria sobre um bar de Porto Alegre com temática do Brooklyn Nova Iorquino. No Radar Apresenta, conheça a banda mineira Graviola. E fazendo a trilha sonora desta quarta-feira está conosco Jacques Maciel com 30 anos de estrada em conjunto com sua banda Rosa Tatuada. Vamos de som? Se a lua surge amarela e torta Se ela vem suja e fria, vem zancada e morta Como o olho de um dragão, cusco mais longe o meu sangue De que estrela veio? De que estrela cruel? Pra que estrela voltou e a que me deixou com os olhos no céu, baby? De que estrela veio? De que estrela cruel? Pra que estrela voltou e a que me deixou? Minha alienígena dos cabelos verdes Ela brilha no escuro, ela vem me buscar Minha princesa, meu amor, meu futuro Minha princesa, meu amor, meu futuro Minha princesa, meu amor, meu futuro Meu diamante interestelar Minha princesa, meu amor, 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 De que estrela veio, de que estrela cruel Pra que estrela voltou e aqui me deixou Com os olhos no céu De que estrela veio, de que estrela cruel Pra que estrela voltou e aqui me deixou Tá aí o Jacques Maciel trazendo alguns dos sucessos da Rosa Tatuada Em formato acústico aqui no Radar Daqui a pouco tem mais música Porque agora você vai conhecer na reportagem da Pathy Salvadori Um bar aqui de Porto Alegre Que é todo decorado com artes bem bacanas Inspiradas em quem viu de perto A cena do Brooklyn de Nova York Roda aí O grafite que já deixou a exclusividade das ruas Pra ganhar galerias de arte Também na capital empresta suas cores Pra revelar a personalidade de um bar O Wills abriu espaço pra imprimir nas paredes Traços de arte urbana com uma identidade bem contemporânea Os responsáveis pela decoração se inspiraram em Williamsburg Polo criativo de Nova York Localizado no Brooklyn Reduto dos mais descolados do mundo A gente procurou trabalhar com os artistas que moram Já passaram pelo local O próprio Notorious que a gente tem aqui na parede É um artista da região O Jay Z Ele tem um time de basquete no próprio Brooklyn Chama Brooklyn Nets E fora também as outras questões de decoração A gente trouxe A questão dos quadros também É meio que uma crítica ao capitalismo Quando a gente começou com o projeto A gente começou a pensar O que não tem em Porto Alegre ainda? A gente começou a pensar em fazer pratos pra compartilhar Bebidas pra compartilhar Que foi onde surgiu os big drinks Essa questão de ter mesas compartilhadas Essas coisas assim Mais pra atingir o público que quer sair na noite Pra conhecer pessoas Pra compartilhar experiências Compartilhar momentos Daí foi mais por essa vontade mesmo de dividir Nos apaixonamos pelo bairro Porque tem bem a cara dos jovens Essa coisa nova E aí veio a criação do nome Que é uma dificuldade sempre Como é que vamos botar e tal e tal E não surgia nada Até que um dia Vamos fazer o diminutivo do bairro Que a gente gostou Quando a gente lembra de Nova York A gente lembra dos Estados Unidos A gente pensa nesses artistas A questão dos lames A gente passou por um longo processo de criação A gente pensou Bom, vamos pegar pessoas Que realmente tem um Lembrem do Brooklyn Lembrem desses artistas A gente focou bastante no rap Hip hop americano Até toda quinta-feira A gente tem um projeto aqui Que é com um DJ de hip hop, rap e R&B As músicas, normalmente Alguns dias da semana A gente toca os raps brasileiros Assim pra dar uma descontraída E era uma casa, né Que a gente teve que fazer O que eu acho que é o mais difícil É fazer, desconstruir uma casa E fazer um negócio simples Mas de bom gosto Isso foi um desafio muito grande Porque eu já fiz outras coisas Assim, nessa linha E essa aqui eu achei muito difícil Outra vez você se vai Me deixando para trás Outra vez você se vai Outra noite que se vai E a dor aumenta mais Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou E junto meu coração E o meu amor então Se quebrou Se quebrou Outra vez você se vai Sem nenhuma explicação Outra vez você se vai Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias secas pelo chão Nas frias tardes de outono Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou Se quebrou E junto meu coração E o meu amor então Se quebrou E junto meu coração E o meu amor então E o meu amor então Chegar agora a pouco E descobrir que amanhã O radar está celebrando 27 anos né E pô E o rosa tatuada Celebrando 30 E a gente vem aqui Desde o Do primeiro ano do radar Então Achei muito bacana Estou muito feliz de estar aqui Muito bom Muito bom Já que 30 anos então Que balanço que você faz Desses 30 anos Da rosa tatuada Ah olha É Para quem toca rock no Brasil Eu acho um feito Extraordinário Às vezes a gente fica Se perguntando Como a banda Chegou até aqui né Depois de tantas Tantas transformações Tantos altos e baixos né A banda Trocou de formação Algumas vezes né Nesse período De 30 anos Houve um hiato aí De 95 a 2000 Onde a banda Teve realmente Desativada Fora dos estúdios Dos palcos né Mas a gente considera Um grande feito né Claro Com certeza né Muito legal Muito bacana E Para celebrar esses 30 anos Então tem um show Marcado né Agora para o dia 11 No gravador pub O que está sendo preparado Para esse show Bom A gente Na realidade Essa tour dos 30 anos Ela já vem acontecendo Há alguns meses né A gente começou a celebrar Os 30 anos Da banda Antes da data Do aniversário Que foi 11 de novembro Agora De 2018 E agora Essa tour Dos 30 anos Chega a Porto Alegre No gravador pub E a gente Está amarradaço né Porque Tocar na nossa Cidade de Natal A banda Que está sempre Na estrada né E a gente Preparou umas Surpresas bem legais Que Além desse passeio Do set list Pelos 30 anos Da banda Passando por todos Os álbuns A gente vai ter Convidados Muito mais Do que especiais né A gente vai ter A presença Do Paulo Cássio Que é o guitarrista Original Que formou A banda Comigo E até Rolou a matéria Ali do bar Sobre Williamsburg No Brooklyn O Paulo mora Em Williamsburg E vai vir Para fazer esse show Já está aí Está há 14 anos Lá Veio para tocar Conosco E o Beat Baré O lendário Beat Baré O baterista Do Rosa Tatuada Também vai estar No palco Conosco E o meu irmão Rodrigo Maciel Que é um exímio Guitarrista Mas tocou baixo No Rosa Tatuada Por 9 anos Gravou 3 CDs Então a gente Está felizão Que bacana né E além Dos set list Os convidados O gravador pub Vai ter mais alguma coisa Bom A carta de cervejas E afins né É um pub Eu faço Aproveito aqui Para divulgar o gravador Que é um pub Maravilhoso Um espaço excelente Uma super estrutura De som e luz Um palco bacana E o Rosa Tatuada Já comemorou Seus aniversários Nesses últimos 30 anos Em teatro Em feira Em bares grandes E dessa vez A gente pensou Vamos fazer uma parada Meio whisky a go go E vamos fazer um show Só para os 150 fãs Mais loucos da banda Então a gente Escolheu o gravador pub Justamente por ser Essa casa tão bacana E realmente É uma festa Para os fãs Mesmo da banda Só as 150 Estarão lá E vão presenciar Esse encontro Ao vivo Num espaço tão legal Que é o do gravador Muito bacana E além E essa turnê Que você falou Que está encerrando aqui Por onde vocês passaram? Olha A gente Basicamente Pelo interior Aqui do nosso estado E uma boa parte De Santa Catarina Também A gente toca muito No extremo oeste De Santa Catarina E a gente também Fez turnês Shows em teatros Também passamos Por algumas feiras Shows de prefeitura Muitos bares Muitos pubs E uma coisa bacana Do Rosa é isso Que essa escola De 30 anos A gente se adapta Aos locais Então no fim de semana Você está lá Numa expo Não sei o que Para 5 mil pessoas No outro fim de semana Está num pubzinho Lá Cheirando a cerveja Tem todos os ambientes Então a gente A banda tem essa coisa De se adaptar E a gente gosta De todos os formatos Bacana E você está Como é que está A tua agenda Porque você também Toca nesse formato Acústico Voz e violão Tem shows marcados Já Tem shows marcados Eu comecei esse projeto De tocar sozinho Faz uns 3 anos A convite de um amigo meu Aqui de um outro pub Que eu adoro Que eu frequento Que é o Malvadeza Pub Me sugeriu Por que você não faz Uns shows sozinho Tocando coisas Que você gosta E acabou engrenando Também E tem algumas coisas Marcadas mais adiante Agora o mês de maio Junho A gente está mais dedicado Realmente A essa Essa função Da rosa tatuada Julho agora É o mês mundial do rock O dia 13 Então a gente tem Várias atividades Com a rosa tatuada No momento Bacana Só uma pequena correção Que o pessoal da produção Me avisou Que o aniversário do Radar É no dia 11 No dia do show Ah é Que eu tinha escutado Que seria amanhã Mais legal ainda Vamos mandar um beijão Para o Radar Vamos comemorar Todo mundo junto Sejam todos bem vindos Bacana Então e os projetos Para 2019 Da rosa tatuada Estão com planos De gravar alguma coisa Sim Então a gente Como eu comentei A gente está Na realidade Encerrando essa turnê Dos 30 anos Agora no sábado Aqui na nossa cidade E a gente vende Uma turnê anterior Que é o Rosa Acústica Onde a gente Havia lançado Um DVD acústico Então faz quase 4 anos Que a gente vem Pegando leve Então o primeiro Foi Os shows com viola E agora Esse show dos 30 anos Era o clássico Do rock gaúcho Onde a gente tocava Bandas que nos influenciaram Que a gente gosta Então também Era uma pegada Mais na manhã Cascaveletes TNT Garotos da rua Então agora Depois desse show Do gravador A gente inicia Uma nova turnê Que é o De volta às origens Que a gente Realmente está Voltando para as raízes Para o hard rock pesado Para a coisa mais visceral Então o volume Vai subir Vai tocar mais pesado E a gente está Resgatando também Músicas que a gente Não toca há bastante tempo Que legal Dos álbuns mais antigos Do carburador Do hard rock deluxe Do rendezvous Então a nova tour Vai ser Peso Vamos darle Então Vamos ouvir mais música E só queria Se possível Dar o toque Dos próximos shows Depois do gravador No dia 17 Agora de maio Sexta A gente está em Rio Grande No Garden Grill No dia 18 Nós estaremos No João Gilberto Bar Que apesar do nome De um grande mestre Da nossa bossa nova É um bar muito massa De rock and roll E tal também E no dia 8 de junho Sábado Nós estaremos Em Canoas Aqui no aniversário De um ano Do rock and beer Que é uma casa Muito bacana Então convidar a galera Aqui de Canoas Da grande Porto Alegre Também para o 8 de junho No rock and beer Comparecer então Beleza Vamos seguir de som então Sim, vamos tocar um classicão Uma música que nos orgulha demais E a letra do Teddy Correia Do nenhum de nós A música do Rosa Tatuada O inferno vai ter que esperar Vamos lá Ele sentiu Que algo escapou Soube que sua garota se foi E com ela alguém E o tempo passou Com raiva e solidão Então uma noite Numa rua qualquer Ele viu sua garota Através da vitrine E com ela alguém E com ela alguém Sentiu as pernas Como blocos de pedra E o coração Esmagando seu peito Caminhão até lá Uma arma na mão Em frente aos dois Uma arma na mão Sorriu e disse a Deus Ele sabia o que fazer Mas sabia também Que não nasceu pra matar Nenhum tiro Nenhum tiro Nenhuma gota de sangue O inferno vai ter que esperar Sorriu e disse adeus O inferno vai ter que esperar Nenhum tiro Nenhuma gota de sangue O inferno vai ter que esperar O inferno vai ter que esperar Fali por meados de março Bom, eles lançaram no início deste mês O clipe de Algo mais do que há Música do EP de estreia Da banda Prólogo Lançado no ano passado Fique então com Algo mais do que há O radar volta amanhã A partir das 6 horas da tarde Até lá Eu não sei de onde vai Pra onde vai O que sei que ainda está Todo novo em mim Capas marcadas já não me dozem paz Vidas trancadas por algo que não usasse sais Ainda quero ver a luz Que está se imaginando Eu estou aqui Esperando ouvir A sua voz Eu não aprendi Como perdi Suas mãos aqui comigo Eu não sei de onde fui Mas de onde quero estar Capas marcadas já não me dozem paz Vidas trancadas por algo que não usasse sais Ainda quero ver a luz Que está se imaginando Eu estou aqui Esperando ouvir A sua voz Eu não aprendi Como perdi Suas mãos aqui comigo E aí Ou 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 É Ou Ou